Bom, a gente está conhecendo mais um projeto que não tem apoio de poder público e que faz o que o poder público devia fazer, né? Tirar a criança da rua e ajudar a dar um bom caminho, um caminho de família, né, pastora? Para eles poderem quando os jovens não caem no mundo das drogas no crime. Como é que funciona o projeto? Pois é que nós estamos com um projeto, assim, Criança Feliz, né? A gente está só no sábado, mas nós queremos ter durante a semana também, né? Porque às vezes as crianças não têm onde ir na parte da tarde, ou às vezes estuda de manhã, à tarde não tem, às vezes é vice-versa. Tipo o contraturno da escola, assim. Aham, aí a gente tem um lugar que eles possam se reunir, onde eles possam comer, eles possam ter atividade. Crianças carentes, né? Crianças carentes. Quantas vêm no sábado aqui? Mais 25 crianças. 25, vem com a família? Vem, vem com as mãos, as mãos, a gente aceita. Obrigado por receber a gente, pastora. Deus abençoe aqui o teu trabalho e a tua igreja.